Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para analisar o Banco do Brasil. Aqui eu tomei um susto, parecia que fazia séculos que eu tinha realizado um pedaço da posição e foi desse trimestre passado para agora, o mundo está correndo muito rápido para mim, para que eu quero descer. Instituição financeira de grande porte, dispensa explicações mais aprofundadas, acompanhamento tranquilo de uma tese alinhada, resultado líquido, alinhado versus o período anterior, o resultado em geral, mesmo com o momento de macro vivido, que a gente tenha um pouco mais de pressão, como visto em várias operações, incluindo aqui, acaba tendo, toca em vários setores da economia, então acaba tendo algum reflexo. O provisionamento conservador com aumento, especialmente por ampliação do provisionamento da Americanas para 70% do total emprestado, dada a demora na resolução do caso, anteriormente era 50%, isso foi comentado, análises anteriores, quando do ocorrido. Lembrando que a gente sempre tem a possibilidade de reversão, então o fato deles serem um pouco mais conservadores no curto prazo, causa efeito zero, efetivamente negativo, médio-longo, o que causa justamente a garantia de a gente não ter uma desandada agressiva, como o caso de Bradesco, Santander e por aí vai. Ainda assim, muito positivo o resultado, forte o lucro líquido, com aumento ali, o spread global com aumento, forte, análise de planilha controlada, zero, absolutamente zero preocupado. Ativo ainda muito descontado, como dito, eu não toco aqui, dito na análise passada, eu não toco ali. Antes dos 50%, desde a última análise a gente teve realização na posição, está em 40%, na tela aí no cantinho a gente vê justamente essa realização, está um delta ali de lucro no período. De qualquer forma, a gente tem isso acompanhado de recebimento de JCP e dividendo consistente, está na tela detalhes, e também detalhes da abertura das vendas de clientes, aí como dito em várias ocasiões, muito melhores posicionados, dado o timing ali da coisa, de entrada dos clientes nessa operação, mais do que isso, aquela queda agressiva do preço e a gente atuando mais em outros ativos ali que tem uma dinâmica mais agressiva. Enquanto isso, clientes com grande caixa ali para ser alocado aqui era um ótimo lugar justamente para poder manter aquele caixa quieto, enquanto a gente não chegava num período para a distribuição daquele caixa, foi justamente o que foi feito. A evolução do preço desde a última análise na tela, aquele preço que vocês veem maior ali é o preço do último fechamento, Ceteris Paribus, estudo mais constante, não tem liquidação alguma abaixo de R$50, seja cliente, seja eu, qualquer coisa. Nas minhas especificamente deve ser esperado pelo menos R$55, R$60, alguma coisa assim. Vale alertar para a quantidade de balela que deve vir nos próximos períodos, toda mudança de tendência de juros é isso, é a mesma coisa. Agora a gente tem a inflexão no macro e com isso a gente já está tendo uma redução contínua de juros e com isso a gente tem aqueles influencers, investidor de Twitter, tentando falar dos efeitos negativos nos bancos. Agora é da queda dos juros, antigamente era da alta dos juros, geralmente eles focam no spread, aí o spread vai cair, aí o spread vai cair. Balela, foi assim, esse mesmo papo, esse mesmo blá blá blá, quando estava subindo os juros, aconteceu zero, a gente tem um spread aí que se manteve, a gente analisou ponto a ponto, não faz qualquer sentido esse blá 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 todo, nenhuma preocupação entre a queda de juros e os ganhos da operação, a operação sempre consegue compensar a queda ou alta nos juros com volume versus taxa aplicada, isso levando em consideração também aumento ou redução de inadimplência, dependendo, independente de para onde a gente está indo. E aí dependendo de para onde a gente está indo, aumento ou queda de juros, eles fazem mais volume, mais taxa e por aí vai. A gente viu isso na trajetória dos juros até os 2%, 2 e pouco por cento, a gente viu isso na volta dos juros, dos 2% até os 3,75% e vamos ver isso novamente nessa redução agora. Então tudo que vier nesse sentido, balela, conversinha. Por último, na introdução, vale ver a análise do quarto trimestre de 2022 que está aqui embaixo, foi a primeira análise depois da troca de governo, justamente comentando essa questão que eu não via como problemática, então ali dá uma explicação maior do porquê que com R$28, R$29, R$30 a gente estava comprando isso aqui. Isso dito, resultado líquido novamente positivo, um crescimento de 1,2% no resultado líquido quarter on quarter versus o trimestre anterior, 13,6% versus o mesmo período do ano passado, está bem positivo, a carteira de crédito crescendo continuamente, na tela para o pause, nada aqui preocupe, diferente de outras operações que estão com perrengue para crescer e ainda assim com inadimplência aumentando agressivamente aqui, é muito tranquilo, faz-se muito bem o trabalho. E inadimplência controladíssima com elevação ali para 2,73%, isso com americanas, 2,65% retirando americanas, mas pode considerar com americanas, zero relevante aqui, o que é natural com a continuidade do aperto monetário ainda muito controlada, reforçando a qualidade da política de crédito aplicada aqui pelo banco. Cobertura de 201,3%, basicamente estável, versus o período do ano passado, preocupa zero. A PCLD, a PDD, Provisão para Devedores e Doidos, com aumento, como comentado, com conservadorismo do banco, que eu acho que é positivo quando olha o longo prazo, e as americanas, conforme comentado antes, vamos observar, mas não preocupa, isso aqui é mais do que natural, especialmente com essa continuidade agressiva de juros mais alto, política monetária mais contra acionista, mais do que natural que a gente tenha isso, comprometimento da gestão em avançar mais, em recuperação de crédito foi cumprido, a gente comentou isso no primeiro trimestre e a gente vê os efeitos na tela consideravelmente positivos. O spread global com forte evolução para 4,9%, resultado de tesouraria com forte aumento também, a continuidade da evolução no resultado de operação de crédito, mais uma vez é algo que a gente vê consistentemente. As receitas de serviços com um leve aumento, versus o período anterior, despesa administrativa um pouco mais de aumento, ainda assim uma dinâmica muito positiva, atingindo o recorde histórico do índice de eficiência. Então, assim, volto a reforçar, nada de problemático levemente aqui, certo? Projeções na tela com algumas alterações, apenas para a informação, nada que incomode. A gente vê ali que as alterações, às vezes algumas são para positivo, outras para negativo, mas a gente acaba tendo um balance, um equilíbrio entre as coisas como um todo, que se vê na manutenção da previsão de juros lá embaixo. Finalizando, minha posição está aqui do lado, eu tenho como dia do cliente overexposed, expostos a mais com o preço mais abaixo, que a gente viu lá no resultado da realização, lá no começo do vídeo. A redução das posições aqui foi de 40%, sem pressa para reduzir o restante das posições. A operação mais do que sólida, pujante, o preço menos descasado da realidade, mas ainda com forte espaço para evolução. Enquanto isso, a gente está recebendo, dividendo, JCPI e por aí vai. Está ótimo ativo para médio prazo, acho que não chegaremos ao longo prazo com ela na carteira, a gente já viu aí uma redução de 40%. Não vejo aí muito espaço para ser mantido esse preço pressionado por muito tempo. Está basicamente aqui um no-brainer, não exige muito para explicar a análise. Quando eu dizia lá nos R$30, R$28 não exigia muito, é porque não exige muito. Certo? E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba o investidor com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa, opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e segue as análises aí. Valeu galera, beijão!